Música Com 85 milhões e 500 mil reais em emendas, os deputados aprovaram a lei orçamentária anual para 2013 em segunda votação na tarde desta quinta-feira. Das 21 emendas apresentadas, 12 foram aprovadas. O Tribunal de Justiça recebeu a maior suplementação, com 47 milhões de reais, seguido da pasta de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, com 9 milhões, Ciência e Tecnologia, com 6 milhões e 700 mil reais, e o Cepromat e a Cultura, que ficaram com 5 milhões cada. Junto com os valores das emendas, o governador Silval Barbosa vai contar com outros 12 bilhões e 800 milhões de reais no orçamento para administrar as 24 pastas que compõem o Executivo. Delas, 16 tiveram incremento na receita e apenas 8 sofreram corte. Os deputados aprovaram também a autorização para que o Estado remaneje 30% dos valores arrecadados nos 17 fundos estaduais existentes. Mais detalhes dos números da LOA 2013, você confere no portal RD News, no endereço rdnews.com.br. Legenda Adriana Zanotto